Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Já está em vigor o novo salário mínimo, o valor passou de R$ 880 para R$ 937. Vamos conversar com a repórter Paola de Hort, que tem outras informações sobre esse assunto. Oi, Paola. Oi, Malu. Olha, Malu, esse reajuste no salário mínimo vai proporcionar um aumento de R$ 38,6 bilhões na massa salarial dos brasileiros. Esse valor corresponde a um reajuste de 0,62%, que corresponde a 0,62% do PIB no Brasil. De acordo com o Ministério do Planejamento, o valor do novo salário mínimo é calculado de acordo com o PIB de 2015. Como no caso de 2015 o PIB foi negativo, então, segundo a lei, é previsto que seja calculado um crescimento zero. Além desse crescimento zero, é calculado aí o valor da inflação medida pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. E a estimativa do Ministério é que o INPC feche 2016 em 6,74%, chegando aí nesse número que você mencionou. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão também lembrou os efeitos positivos na retomada do crescimento, na retomada do consumo, nesse aumento do salário mínimo para o ano de 2017. Volto com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paola de Oste, pelas suas informações. E a reforma trabalhista anunciada pelo governo deve garantir direitos, segurança jurídica e criação de oportunidades para os brasileiros. É o que explica o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Segundo ele, um projeto de lei com a modernização das atuais regras trabalhistas deve ser encaminhado ao Congresso Nacional. O programa de manutenção e geração de empregos, ele está ancorado em três eixos. Aquilo que diz respeito à atualização da legislação trabalhista. O primeiro eixo é consolidar direitos. O trabalhador não corre o risco de perder direito. Direito você não revoga, direito você aprimora. O segundo eixo é trazer segurança jurídica nas relações entre capital e trabalho. A partir do momento que você vai prestigiar a convenção coletiva e pontuar alguns itens que a convenção coletiva terá força de lei, dando a convenção coletiva a força de lei, nós traremos segurança jurídica no contrato, nos acordos coletivos. O terceiro eixo é criar oportunidade de ocupação para todos. Através do aprimoramento, da regulamentação do trabalho temporário e do trabalho por jornada parcial, nós teremos condições de proporcionar que o Brasil, nos próximos dois anos, contrate nessas duas modalidades em torno de 5 milhões de pessoas. E brasileiros que querem participar do programa Mais Médicos podem se inscrever até quarta-feira, 4 de janeiro. A repórter Thaisa Dias explica para a gente como a inscrição pode ser feita. Oi, Thaisa. Olá, Malu. Esse edital do Mais Médicos tem cerca de 1.200 vagas em 563 municípios e dois distritos indígenas do país. Os profissionais brasileiros que quiserem participar devem se inscrever no site do sistema do programa até o dia 4 de janeiro. O endereço é o maismedicos.saude.gov.br. Nos dias 10 e 11 vai ser feita a escolha das localidades de preferência para o trabalho. Das vagas ofertadas, 708 estão atualmente ocupadas por médicos cubanos e as demais são reposições periódicas devido às saídas dos profissionais. A substituição de médicos cubanos por brasileiros é uma das prioridades do Ministério da Saúde. Malu, é com você. Obrigada, Thaisa. E as carteiras de habilitação emitidas a partir de hoje vão ter novas cores e itens de segurança para evitar falsificações. As mudanças são válidas para todo o país e foram definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A carteira nacional de habilitação ganha novo layout e fica mais segura. A tinta azul esverdeada da tarja superior, acima da foto de identificação do motorista, será trocada por tinta preta. A impressão continua em alto relevo e a tarja passa a ter o mapa do Estado responsável pela emissão do documento do lado direito. Outra mudança é que no alto do lado esquerdo, sob o brasão da República, a imagem do mapa do Brasil passa a ser impressa com tinta especial de segurança, que também dificulta a falsificação. Todo o fundo do documento vai ficar mais amarelado e alguns elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta. Além disso, aparecem novos fios de microletras, que também servem para dificultar falsificações. E quem tem a CNH dentro da validade não precisa trocá-la antes do prazo. Os procedimentos para tirar ou renovar a habilitação também permanecem os mesmos. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais.